Depois de ser atropelado em uma rodovia, um tamanduá bandeira foi resgatado e passou por uma cirurgia num hospital veterinário de Londrina. O mamífero que está em extinção se recupera bem. Um filhote também foi resgatado. E aí, como é que foi toda essa história? O animal imponente chama a atenção. Afinal, não é todos os dias que um tamanduá bandeira é visto assim, em cativeiro. Mas a flora, como foi batizada, não está aqui para ser exibida para os humanos, não. Ela está fazendo um tratamento médico por causa de um acidente grave. A flora é um animal jovem, de mais ou menos um ano. Ela foi atropelada lá na região de Jacarezinho e lá mesmo passou por uma cirurgia de emergência. Logo em seguida, ela foi trazida aqui para esse hospital de Londrina, que é um centro de referência no tratamento de animais silvestres. Agora ela está recebendo todos os cuidados da equipe para voltar o mais rápido possível para a natureza. Hoje a gente conta com uma equipe de especialistas em animais silvestres, além de todo o apoio dos alunos que participam, né? Os alunos da medicina veterinária são participativos dentro aqui do internamento de silvestres. E o manejo dela, na verdade, é diário. Porque as medicações são diárias, a alimentação também. E nesse momento a gente ainda faz alimentação via sonda. Desde que chegou ao hospital, a flora tem tomado antibióticos e anti-inflamatórios, além de receber uma alimentação feita especialmente para ela. Ela também está com essas ataduras nas patas, mas essas são para a proteção dos veterinários. Os tamanduás têm garras afiadas e podem machucar mesmo sem querer. É só reparar no jeito como até os filhotes se agarram com força. O cadu também está internado nesse hospital. Ele é um tamanduá mirim, animal bem mais comum na nossa região que o tamanduá bandeira. O filhote de quatro meses foi encontrado em Londrina sem a mãe e precisa de muito cuidado. Ele ainda toma leite e adora ficar assim, agarradinho na doutora Mariana. Ao contrário da flora, que cresceu na natureza e deve ser reintroduzida ao habitat sem grandes dificuldades de adaptação, o cadu vai ficar mais uns seis meses no hospital. E por isso, quando já estiver adulto, deve continuar em local monitorado. Apesar da fofura do cadu e da flora, a professora lembra que ambos são animais silvestres e devem ser tratados sempre pelos órgãos competentes. A gente recomenda que sempre sejam avisados órgãos competentes, que são o IAT, que é o Instituto Água e Terra, ou a Polícia Ambiental, que é a Força Verde. Esses dois órgãos somos responsáveis pela fauna silvestre e eles vão tomar as devidas providências e aí trazer normalmente esses animais aqui, porque hoje a gente é um CAFES. Então, nós estamos regulamentados para todo esse tratamento de animais silvestres. Obrigado. Obrigado. Obrigado.